O patriarca Jó vai dizer lá no livro de Jó 19, versículo 25 Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra Jó estava passando pelos mais diversos problemas durante a sua jornada E aquilo estava machucando, estava doendo em Jó As mais diversas circunstâncias que ele atravessava Mas aquilo apesar do machucado, da dor que estava lhe ocasionando Também estava proporcionando mudanças em Jó Que de certa forma aumentou, impulsionou a sua confiança A acreditar, a confiar que algo diferente ia acontecer E iria reverter aquela situação pois Deus estava com ele Dessa forma os problemas podem machucar Mas também podem proporcionar mudança impulsionando confiança